Pessoal, na última análise que eu fiz, prognosticando uma nova máxima de todos os tempos, um novo all-time high para o market cap das altcoins nesse bullrun, que vai se desdobrar de forma mais contundente depois do halving da BTC que vai rolar entre abril e maio de 24, eu senti que eu gerei mais dúvidas do que esclarecimentos. Vamos lá. Existem várias maneiras de se prognosticar um novo all-time high para um novo ciclo, para um novo bullrun que está se desdobrando. Existem maneiras mais objetivas, maneiras mais subjetivas. A maneira mais tosca é linkar os cumes. Se a gente pegar o topo do bullrun de 2017, 2018, onde o market cap das altcoins bateu 474 bi e linkar os dois cumes gerados naquele pump de 64 mil, depois o pump de 69 mil para a BTC, mas que aqui no market cap das altcoins bateu num primeiro momento 1.49 tri, depois a gente testou 1.73, depois começou o longo inverno cripto. Então, se a gente linkar esses topos, a gente vai parar num patamar entre 2.43 e 3.20 trilhões de dólares. Eu tenho reportado aos senhores que o topo anterior, tanto para o market cap das altcoins quanto para a própria Bitcoin, se a gente pegar o gráfico da Bitcoin, a gente percebe que o topo anterior é um poderosíssimo suporte que vai ser testado muito provavelmente no inverno cripto que sucede um bullrun. Então, vocês vejam que aqui o topo de 2017 e 2018 ficou em 474 bi, aí o market cap das altcoins chegou a bater 1.73 e no longo inverno cripto o suporte foi lá nesse patamar, chegou a agulhar para 430 bi, mas depois estabilizou ali nesse patamar de 474 bi, que foi o topo de 2017 e 2018, ou seja, depois do all time high alcançado na semana que começou em 1 de novembro de 21, no mês de novembro de 21, depois desse all time high, eu estou no gráfico mensal, a gente foi buscar o fundo do inverno cripto justamente nesse patamar de 400, 500 bilhões. E agora a gente está se desdobrando no início de um novo bullrun, que provavelmente vai fazer o market cap das altcoins estressar algo entre a mediana do gráfico da grade de expansão logarítmica exponencial e a penúltima upper, como aconteceu aqui no último ciclo. Se isso acontecer, a gente vai ficar entre 2,5 trilhões e 3 trilhões, podendo bater até 4 trilhões e meio, talvez beijando 5 trilhões. Aí vai começar o longo inverno cripto, que provavelmente vai encontrar um fundo relevante no patamar de 1,5 trilhões, podendo fazer fundo em 1,7 trilhões, que foi o topo de 2020 e 2021. Se a gente pegar o gráfico da BTC, qual foi o topo de 2017 e 2018? 20 mil. A gente fez o all time high no mês de novembro de 21, batemos 69 mil. E o fundo foi aonde? Foi lá em 16 mil, chegou a fazer 16 mil, 256 mil. E rapidamente voltou para o patamar ali de 20 mil, que foi o topo de 2017 e 2018, que se comportou como um belíssimo suporte. A BTC basicamente acumulou entre 16 e 20 mil, ficou muito tempo nesse patamar. E agora a gente está se desdobrando numa pernada impulsiva, que vai levá-la ao estresse das uppers, aqui da grade de expansão logarítmica exponencial. Então o que a gente pode concluir dessa série de critérios para tentar prognosticar o próximo all time high do market cap das altcoins? Primeiro, se a gente fizer uma abordagem puramente subjetiva com base no teste aqui da grade, que a gente não sabe se vai parar na mediana, se vai estressar a penúltima upper, o fato é que a gente vai ficar num patamar entre 2 trilhões e 4 trilhões. Pode ser que trave em 3.8 trilhões e depois volte a estressar o patamar do topo anterior. Só que isso tem uma carga de objetividade olhando o padrão comportamental do passado. Mas para prognosticar para o futuro, há um grau de subjetividade muito grande. Primeiro, o primeiro que a gente tem que considerar, se o ângulo de ataque dessa pernada ostentar o mesmo ângulo de ataque dos ciclos anteriores, então esse bull run não vai demorar tanto assim e a gente deve estressar um patamar em torno de 3 trilhões. Agora, se essa corrida de touros, com a chegada dos players de Wall Street, com a chegada dos ETFs de BTC, que vai abrir caminho para os ETFs do mercado esporte de altcoins do nível de Ether, ADA, Atom, não se enganem, não pensem que os ETFs vão ficar restritos a BTC. Os players de Wall Street normalmente descem para o play para agredir, eles não descem para brincar. Se eles perceberem que os dados e riquezas vão deixar de circular na Web 2, já que para subir um app no App Store do iOS da Apple, a empresa perde 20% do faturamento, ao passo que se ela fizer um upload de um DEP, de um app descentralizado, num ecossistema como BSC, AVAX ou Solana, ela não vai pagar nada. Só vai ter que ter gás para poder bancar a execução dos smart contracts e, enfim, para operacionalizar dentro da virtual machine descentralizada o seu DEP. O fato é que o Wall Street normalmente aspira todo o ativo subjacente de um ETF para que os investidores só comprem via players de Wall Street. O Wall Street não desce para o play para brincar. Se eles sentirem que dados e riquezas vão migrar de um iOS, de um Android para um DEP como um ecossistema, uma solução de camada 1 como Solana ou AVAX ou Cava, não importa, é bem provável que essa pernada fique mais lateralizada, com um ângulo menos agressivo, porque o Wall Street costuma puxar o tapete, realizar, não faz aquela loucurada do mundo cripto, espasmódica. Então, se isso aqui demorar muito, a gente pode estressar. E o ângulo ficar menos obtuso, ficar mais aberto, a gente pode estressar 5 trilhões. Vai depender de como o mercado vai se comportar. Vocês vejam que o market cap das altcoins está sentindo, está pelejando para transpassar 800 bi. É aquela análise que eu tinha feito anteriormente, do gráfico duplo, na salva de VWAPS, que é outra análise de caráter objetivo, porque o mercado respeita essa salva de VWAPS. Vocês vejam que aqui a gente está tentando transpassar a primeira upper da salva de VWAPS apoiada na máxima de 2017 e 2018. A BTC já buscou a congestão, que foi o grande abismo. Ela já explodiu, saiu desse patamar, desse limbo de 20 mil, 15, 16, 17, 20 mil, que foi a máxima de 2017 e 2018, e acabou se revelando um grande suporte no pós-altime high de 69 mil, que era justamente a máxima, era o topo do ciclo anterior. Então, o topo do ciclo anterior, ao ciclo de 2020 e 2021, onde a máxima bateu 69, o topo do ciclo anterior, que foi 20, passou a ser o grande suporte, e aí ela explodiu para a congestão, que foi à beira do abismo. Então, a mesma coisa aconteceu com o market cap das altcoins. O topo do ciclo anterior, ao ciclo de 2020 e 2021, onde o market cap das altcoins bateu 1,73, o topo anterior tinha sido 470 bi. Então, o inverno cripto que sucedeu naquela máxima de 1,73, levou para o topo do ciclo de 2017 e 2018, que estava em 400 e poucos bi. Então, é correto afirmar que esse padrão comportamental pode se repetir? Pode se repetir. Mas, olhando para o padrão comportamental do ativo para o passado, a gente vê, a gente percebe um caráter objetivo. Prognosticando para o futuro, a um certo grau, é um caráter objetivo olhar para o passado, porque há um padrão comportamental. Mas, prognosticar para o futuro já leva a uma carga de subjetividade maior. Na minha leitura, abaixo de 2 trilhões, não há como vender nenhuma altcoin de autoctanagem. Tem gente pensando, pô, será que a Solana já bateu no máximo? Gente, a Solana, vocês vão me desculpar, mas é um ativo para 1.000 dólares por cada sol. Enquanto o market cap das altcoins não bater 2 trilhões, não tem que fazer nada, porque 2 trilhões vai ser o patamar de suporte do inverno cripto que nem começou, que vai começar no pós-novo all-time high que a BTC vai desenhar. Ou seja, se o último topo do ciclo 2021 vai significar o próximo suporte de um inverno cripto que nem começou, porque a gente nem bateu no novo all-time high da BTC, então é óbvio que a gente deve visitar um patamar acima de 3 trilhões, talvez 4 trilhões, pode bater 5 trilhões se ficar mais aberto, menos obtuso, vai bater 5 trilhões facilmente. Daqui a pouco eu volto, eu vou fazer BTC no fim de tarde, vou ver se dá tempo para fazer Kusama. A Atom agora está tentando ali superar 12 dólares, daqui a pouco ela explode para 14. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.